Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz Carlos, integrante do programa Música na Escola, na modalidade Orquestra. Acho que vocês já têm me visto aí em alguns vídeos e hoje eu estou aqui no ambiente de trabalho, na Associação Cristã Feminina, que é nosso ambiente de trabalho da orquestra, para matar um pouquinho da saudade, para mostrar alguns instrumentos que fazem parte da orquestra e quais a gente tem aqui, disponível para a aprendizagem de vocês. Claro que nesse momento de pandemia, como são estátuas e instrumentos de sopra e tem todo um protocolo, nós ainda não estamos funcionando plenamente essas atividades. Mas eu vim aqui para matar a saudade, para divulgar esses instrumentos que a gente tem aqui no programa Música na Escola, mais especificamente os instrumentos da família das madeiras, tá? Esses instrumentos da família das madeiras, né? Eles são formados, são famílias das orquestras e eles estão aí, né? Um instrumento que tem uma linguagem muito doce e alguns vocês já até viram aqui, eu tocando, né? Nas aulas anteriores, tá? Então aqui eu vou apresentar para vocês hoje, quatro instrumentos, né? Que é da família da orquestra, estão aqui atrás, tá? Vou mudar a câmera para que a gente possa estar aí, vendo cada um desses instrumentos, cada um dos detalhes, tá? Ok? Então vamos lá! Olá pessoal! Então aqui a gente tem o nosso primeiro instrumento, né? Que a gente tem a clarineta, né? Então essa aqui é a clarineta, que é um instrumento muito bonito, né? Sou muito suspeito para dizer que é um instrumento que eu adoro, amo, paixão. Não que eu não goste dos outros, né? Mas é um instrumento que eu decidi, assim, dedicar um estudo maior. Então a clarineta, ela é formada por cinco partes, né? Principalmente. Então a gente tem aqui elas, o corpo inferior, tá? A campana, e o corpo superior. Além disso, a gente tem os barriletes. Então vocês, né? O barrilete, que é isso, a pecinha aqui, né? Nessa clarineta a gente tem três barriletes, tá? Por isso que vocês estão estranhando aí a quantidade, mas são três. A gente tem três barriletes e eles servem, ó, para regular a afinação. Por último, a gente tem aqui a buquilha, né? Que é a fonte sonora, juntamente com uma paletinha de madeira. Então aqui temos a clarineta, o primeiro instrumento aí, né? Que eu apresento da família das madeiras. Bom, pessoal, o albué é um instrumento bem parecido a um clarineta, né? De forma estrutural. Muitos de vocês podem estar aí confundindo ele com a clarineta. Por isso que eu coloquei a clarineta clarineta de uma cor diferente, o albué, né? Na cor tradicional. Mas também a clarineta tradicionalmente é na cor preta, tá? Bom, assim como a clarineta, o albué, né? Ele se divide, né? Em partes, né? Então a gente tem aqui, primeira campana, né? Aqui a gente tem o corpo inferno superior e aqui a gente tem o corpo superior. O albué se divide nessas três partes principais, mas ele também tem, né? A parte do bocal com a palheta, tá? Que não tá aqui presente, que tá aqui dentro desse suporte, tá? Que eu não tirei aqui, por ser um material delicado e eu não estragar a palheta aqui na hora de manusear, eu preferi não pegar. Então a gente tem aqui o albué, é um instrumento também bem agudo, né? Em relação aos demais instrumentos que a gente apresentou, principalmente em relação à clarineta, um pouquinho mais agudo e esse é um instrumento emblemático aí pra vocês, tá? Bom, seguindo com a apresentação dos instrumentos, né? Da família da madeira, a gente tem aqui a flauta transversal, né? Essa é uma flauta chamada transversal porque ela toca de lado, né? Então ela toca bem de ladinho, o músico quando executa. E ela é formada por três partes, então a gente tem aí a primeira parte aqui, ó, é a cabeça, tá? Então, cabeça, a cabeça da flauta, temos o corpo da flauta, né? Que é essa parte aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, o corpo da flauta, bonito também. A gente tem aqui o pé da flauta, então a flauta aí é formada por três partezinhas também, né? Então, veja que todos os instrumentos aqui que foi apresentado, tanto a clarineta quanto a flauta, que estão aí desmontados, né? Então isso parece um pouquinho menor do que são. Bom, pessoal, temos aqui o mais grave dos instrumentos das madeiras, que é o fagote, tá? O fagote, ele é constituído basicamente de quatro partes, né? De madeira, mas temos o tudel ainda e a paleta, né? Que não estão presentes aqui, porque a gente está com o instrumento aqui desmontado. Então, vamos ver aqui por partes cada um desses instrumentos, né? Então aqui, ó, eu tenho a seção final, que a gente tem a seção final, né? Aqui a gente tem a campana do fagote, né? Parte de simplificação. Então, aqui a gente tem o que chama de asa, tá? Então a gente tem aqui a asa e aqui, ó, a gente tem o corpo central. Então aqui a gente tem, né, as quatro partes que eu posso tomar, assim, de principais formadas de madeira, mas é óbvio que a gente falta aí aqui mostrar pra vocês, né? O tudel, que é um artezinho de ferro, né? Onde a paleta, ela fica em contato. Então, contando com a paleta e o tudel, o nosso fagote vai ter aí seis partes, mas é um instrumento lindo e é o instrumento mais grave aí, né? Que temos aqui da família das madeiras. Bom, pessoal, sei que vocês ficaram aí curiosos pra ouvir o som dos instrumentos, mas isso foi proposital, tá? É uma forma de motivar, mas prometo a vocês que uma próxima aula a gente vai ter esse som desses instrumentos, tá? Bom, então, assim eu me despeço pra vocês, apresentando um pouco do nosso espaço aqui de aula e desses instrumentos maravilhosos que são os instrumentos da família das madeiras, tá? Então, aguardo vocês aqui no futuro próximo, tocando e aprendendo os instrumentos desses. E em breve eu prometo a vocês aí, tá matando a curiosidade das sonoridades de cada um desses instrumentos, tá? Mas aqui o objetivo foi mostrar quais são os instrumentos que temos disponíveis e que vocês podem estar aprendendo, né? E deixar vocês curiosos, né? É referente aí a essa sonoridade de cada um dos instrumentos. Muito embora vocês já conheçam aí o som da clarineta e o som da flauta transversal. Então, conselho vocês aí a pesquisar um pouquinho dessa sonoridade, né? Quem tiver aí a possibilidade de pesquisar ou, né, no futuro próximo estar aqui com a gente aprendendo um desses instrumentos aí apresentados e conhecer cada sonoridade desses instrumentos. Então, muito obrigado e até a próxima aula!